MÚSICA 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 Em 2005, jovens artistas e agentes culturais de Perus se uniram com o objetivo de fortalecer o cenário cultural na sua região. Ao longo desses 14 anos, a comunidade se consolidou como um espaço importante de resistência e difusão de expressões culturais. Hoje, o Você Repórter da Periferia veio até esse espaço, a comunidade cultural Quilombaque, Perus, para mostrar a importância da comunidade aqui no território de Perus, região noroeste de São Paulo. MÚSICA Estamos aqui com o Cleiton, Cleiton Fofão, gestor aqui do espaço. Cleiton, qual a importância do Quilombaque, do projeto Quilombaque aqui em Perus? Então, a comunidade foi construída através da força colaborativa de todos. A construção, todo esse espaço foi construção de mutirão, colaborativo, cada um chegava com o que tem, fortalecendo o espaço. Mas, durante esses 14 anos, a gente construiu um plano de desenvolvimento sustentável local. O bairro de Perus não tem uma casa de cultura. O único equipamento cultural que tem é a biblioteca, que também a gente fez um processo de ressignificação dessa biblioteca. Mas a gente tem uma importância centrada aqui nessa difusão dessas artes, trazendo pessoas para fazer experimentação, fruição dessas ações, e disputando o imaginário dessa juventude, proporcionando outras oportunidades de conhecimento. Então, essa é a nossa luta que a gente faz aqui no território. Para além do aspecto cultural, o Quilombaque Perus contribui na criação de novas perspectivas para jovens e moradores da região, que passam a ter uma nova visão sobre o território. Quando eu comecei a frequentar aqui o espaço, era meio que início, quando eu comecei realmente a me conhecer como jovem preto periférico. E depois daí foi meio que uma abertura de visão mesmo. Foi quando eu comecei o meu processo de descolonização do pensar. E para mim a relevância desse lugar é realmente de resgate da memória, da cultura, do povo preto, que é muito importante. E precisamos de muitos mais locais como esse. O espaço aqui a gente pode observar que tem fortes ligações com as matrizes africanas. Nesse sentido, qual a importância de difundir as expressões culturais de matriz africana, principalmente aqui nos espaços de periferia. É necessário a nossa fala, a nossa estada aqui para falar sobre matrizes africanas com os nossos, porque não se diz, não se fala isso nas grandes mídias, na grade curricular, você não tem referências enquanto formação. Então, a quilombaque quanto espaço não formal, de educação popular, a gente precisa sim falar sobre a nossa história, sobre a nossa origem que é recortada, contada pelos brancos. Deixa eu só falar de um projeto bastante importante para a gente hoje, que inicia em fevereiro, termina em dezembro, o nosso cursinho pré-vestibular em parceguia com a Uneaf Brasil. Esse cursinho, todo sábado das nove até as quatro horas da tarde, a gente tem um grupo de professores negros, os doze professores das doze disciplinas são negros, e estão aqui para formar os nossos vestibulandos, para encarar esse funil de arame farpado que é o vestibular. O cursinho não é fechado, então, os nossos professores são professores negros, mas os alunos são diversos, e é esse balaio cultural que a gente quer agregar mesmo, é ter um aluno periférico branco que entenda e saiba essa verdade de um aluno negro, e consiga respeitá-lo e também levantar essa bandeira, mesmo não tendo esse tom de pele, mas respeitando ele nesse aspecto e dando voz, dando visibilidade para esse colega também. O que não acontece nas escolas, nas nossas escolas, no nosso território. Com mais de 200 pessoas passando mensalmente pelo espaço, o Quilombaque Perus se tornou um ponto de cultura na região, proporcionando aos moradores a experimentação de diversas manifestações culturais, além de contribuir na ressignificação do entendimento do que são os sujeitos e territórios periféricos. Matheus Fernandes, para você, repórter da periferia. Matheus Fernandes, para você, repórter da periferia.